Ai meu Deus, um tubarão? Ai não! O que ela vai usar pra atirar o tubarão? Ó, o arpão, ela vai atirar no tubarão e vai matar ele. E não pode matar os animais. É. É feio? É melhor carne? Com a carne, eu acho que o tubarão vai embora igual o cachorro, né? Não, pai. Eu acho que ela joga, aí ele vai lá. É mesmo? Vai pegar. Então vamos fazer o teste. Ah, muito bem, acertamos.